Oi gente, tudo bem com vocês? Bom né, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer comidinhas super fáceis pras bonecas de vocês né, comidinhas de papel e algumas a gente até usa reciclagem pra fazer. Então se você gosta desse tipo de vídeo já vê até o final né, e aqui no canal eu tenho vários outros vídeos ensinando várias comidinhas diferentes, então é só dar uma olhadinha que vocês vão achar bastante vídeo legal. Mas agora chega de enrolação que eu tenho bastante comidinha pra mostrar pra vocês e ensinar também como que eu fiz. E eu vou começar por uma comidinha que eu fiz hoje por sinal e eu tô apaixonada, eu achei muito bonitinho, que é essa caixinha aqui gente de achocolatado da Mococa, sabe? Mocoquinha. E olha só que gracinha que ficou essa embalagem. Aqui eu escrevi Mocoquinha, sabor chocolate, aqui tá a nova fórmula, aqui Mococa né, que é a marca e aqui tá a vaquinha. Eu não fiz a vaquinha igualzinho, a da marca mesmo, eu achei um pouco difícil, mas então né, eu fiz essa vaquinha aqui mais bonitinha assim, mais fofinha, sabe? E olha só que gracinha que ficou. Eu encapei tudo gente, aqui ó, tem um código de barras, atrás também tá bem bonitinho e aqui ó, tem um rótulo né. E eu fiz até gente, a parte de cima né, que tem um buraquinho pra colocar o canudinho e só tá faltando colocar o canudinho aqui mesmo, eu gosto de pegar canudinho de verdade, sabe? Então eu tô esperando comprar um Mocoquinha de verdade pra poder colocar o canudo aqui atrás. E agora eu vou explicar pra vocês rapidinho como eu fiz e é bem facinho tá gente, o passo a passo mesmo fazendo, eu mostrei lá no meu TikTok, eu sempre falo o nome no final do vídeo e gente, no meu TikTok tem vários vídeos de tutorial de comidinha, tem muito mesmo. Pra fazer essa embalagem né, a caixinha que eu usei é caixinha de perfume ó, era um caiaque, mas gente, pode ser qualquer caixinha, pode ser caixa de sabonete, de pasta de dente, de remédio. Eu usei a que eu tinha aqui, que no caso era de perfume. Agora gente, eu diminui ela né, porque aqui tá o resto né, eu dividi no meio e aí esse aqui dá até pra usar pra fazer outra comidinha né, mas enfim, o que eu fiz. Depois de diminuir o tamanho da caixa pro tamanho que eu queria, eu medi bem bonitinho na folha sulfite né, pra poder fazer aqui a embalagem. Fiz o desenho né, como vocês tão vendo aqui e eu fui medindo na folha sulfite sabe, eu fui colocando assim medindo pra poder fazer a embalagem do tamanho certinho. Depois que eu fiz a embalagem do tamanho certinho da minha caixinha, o que que eu fiz gente? Eu peguei o durex pra poder colar e não precisa ser durex, se você tiver cola ou até mesmo grampeador né, dá pra usar. Mas eu gosto de usar o durex, mas é o que você tem na sua casa e o que você prefere também. Mas olha só gente, como ficou muito legal né, eu gostei bastante, eu acho muito bonitinho e eu vou deixar já na minha geladeira de brinquedo ali, bem bonitinho né, aí vocês vão ver nos próximos vídeos. Outra comidinha super legal que eu fiz são essas, eita, essas balinhas aqui da Fini né, de beijinhos, e é bem bonitinha gente, olha como ficou bem fofa, aqui tá Fini né, beijos, sabor morango, ficou muito bonitinho aqui tá a balinha também né, com esse rostinho, ficou muito legal né, aqui eu fiz as balinhas como se estivesse mostrando sabe, igual a embalagem da Fini mesmo. E eu fiz as balinhas, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, olha só gente, que belezinha, que belezinha, eu fiz com folha sulfite mesmo, olha que legal, se você tiver EVA aí na sua casa dá pra fazer também, eu acho que ficou muito bonitinho. E antes de ensinar pra vocês como que eu fiz a embalagem, eu vou mostrar outras comidinhas que eu fiz, que são nesse mesmo esquema né, dessa embalagem. Então a outra é essas batatinhas aqui da Hello Kitty, e eu sou apaixonada nas comidinhas que eu faço assim da Hello Kitty. Gente, eu tenho algumas aqui, eu acho super bonitinhas, já mostrei aqui no canal e no meu TikTok também. Então olha que fofa que é essa embalagem, é toda rosa, aqui tá a Hello Kitty, aqui batatinhas Hello Kitty, as batatinhas aqui, ficou bem legal, eu peguei essa inspiração no Pinterest, sabe gente, tava procurando, eu achei muito bonitinho e fiz. Eu vou mostrar pra vocês as batatinhas, olha só que bonitinho, eu fiz com EVA, se você não tiver EVA, você pode usar folha sulfite igual eu fiz com afim. Independente de como você fizer né, se for com EVA ou se for com folha sulfite, os dois ficam muito bonitinhos. E uma dica pra quem for fazer com folha sulfite, é legal colar no papelão, sabe, e depois recortar, que fica mais resistente, se você quiser encapar com durex também, fica bem legal. Deixa eu colocar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a embalagem, eu tô aqui com uma comidinha quase pronta, eu só preciso finalizar com vocês, pra vocês poderem entender como que eu fiz. Aqui tá a minha comidinha quase finalizada, e olha só que fofa que é, gente, eu também peguei essa inspiração no Pinterest, porque eu achei muito fofinho, e é uma embalagem de M&M, rosinha gente, olha que gracinha. Aí aqui tá escrito chocolate em amarelinho, eu mudei uma coisa ou outra, tá gente, da comidinha mesmo. Aqui tá a M&M, aí ó gente, aqui tem os M&M, sabe, ficou bem fofinho. Aqui tem o M&M rosinha, muito bonitinho com essa cara dele aí de debochado. Mas enfim, pra fazer é bem simples, eu usei folha de caderno de artes, né, mas você pode usar folha sulfite e folha de caderno normal mesmo. O que você vai fazer, né, a folha vai tá assim, você vai dobrar no meio, e eu faço isso por quê? Porque quando recortar já vai sair a parte da frente e atrás, aí facilita a vida. Depois de dobrar no meio, você desenha aí a comidinha que você tá fazendo, no meu caso foi o M&M, né, a embalagem de M&M. E agora, gente, é bem simples, né, a gente vai recortar. Então eu vou cortar aqui com vocês. Prontinho, já recortei aqui a embalagem, ó. Fica assim, né, e o que eu falei de já sair as duas partes, é isso aqui. E agora a gente tem que fechar ela. E pra fechar, gente, a gente tem algumas opções aqui. Como eu falei, eu uso o Durex, você pode usar cola, pode ser cola descola, cola bastão, né, cola líquida bastão. Você pode usar também grampeador, o que você tiver aí. Então eu tô aqui com o Durex, e eu vou fechar e eu vou aproveitar e mostrar pra vocês como eu fecho, porque algumas pessoas ficam na dúvida de como que eu fecho com o Durex. Então eu vou ensinar aqui. E é bem simples, na verdade, gente. Você vai pegar aqui um pedacinho do Durex. E agora, gente, eu só vou fechar, né, eu tô aqui com o meu pedacinho de Durex. Então é só fechar... Aqui. E agora, gente, eu tô fazendo isso até fechar tudo. Então, vou fechar aqui, ó, mais um pedaço. Eita que embolou o Durex, gente. Um do Durex que eu sempre faço isso. Deixa eu tentar arrumar aqui. Aí. Aí. Prontinho. Então eu vou terminar de fechar aqui, aí eu mostro com vocês, né. E como a minha embalagem é desse jeito, uma parte vai ficar aberta, né, nessa partezinha aqui. Aí, peraí, gente, eu expliquei um pouco errado. As duas partes vão ficar abertas, como vocês estão vendo aqui. Então eu tenho que fechar uma. Prontinho, o pacotinho já tá pronto, olha como fica. Aí, como eu falei, tem que deixar uma partezinha aberta. E agora a gente tem duas opções, gente. A gente pode fazer o MM mesmo, como eu fiz a balinha e a batatinha. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou colocar um enchimento aqui dentro. E eu vou fechar, que eu acho que fica bem legal também. E eu aproveito e ensino vocês como fazer também. E eu tenho bastante comidinha assim, às vezes vocês ficam na dúvida também de como eu faço. Então eu aproveito e já explico aqui. De enchimento, eu vou estar usando sacolinha plástica, sabe essas sacolinhas de mercado? Mas se você não tiver sacolinha plástica e não quiser usar, você pode usar algodão ou papel higiênico também, que eu gosto bastante de usar papel higiênico. Mas enfim, né, eu vou encher aqui agora, eu vou colocar pedacinhos da sacola aqui dentro. E a sacola desse jeito, porque eu já usei ela pra fazer outras comidinhas, tá? E ó, gente, é bem simples. É só ir enchendo até ficar bem cheinho e depois fechar com o durex, igual a gente fez nessa ponta aqui. Então eu vou fazer e eu volto com o resultado já pronto, né? Prontinho, gente. Olha só que gracinha que ficou o pacotinho. Eu gosto assim porque ele fica bem cheinho, sabe? Eu gosto bastante do jeito que fica. O único problema, né, é que não tem a comidinha aqui dentro. Mas aí você pode fazer e deixar guardado em outro lugar, né, separado. E aí quando você for brincar, você coloca pertinho. Fica bem legal. E eu tô apaixonada nessa comidinha, eu acho que ficou bem fofinho. E agora eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês uma outra comidinha nesse estilo aqui. Só que tem um detalhe diferente que deixa ela em pézinho. Vou mostrar pra vocês. E olha só que legal esse danoninho aqui da Xambinho, né? Muito bonitinho, de morango. Uma gracinha, gente. Essa embalagem ficou muito fofa, ficou bem colorida. Eu já falei algumas vezes aqui, eu amo comidinha toda colorida assim. E pra fazer foi o mesmo processo. Eu fiz o desenho bem bonitinho. Eu peguei da internet, tá? Inspiração de verdade. E a única coisa que muda é que ela para em pézinho, gente. Olha que legal. Eu já ensinei faz um tempinho aqui no canal como eu fiz. Mas eu posso ensinar aqui de novo pra vocês, né? Que daí fica mais fácil de achar o vídeo que já tá aqui. Tá vendo a parte de baixo? A gente vai deixá-la aberta, né? Porque aqui a gente fechou. Mas nessa aqui a gente vai deixar abertinha. E aí com o papel, gente, eu vou tentar descolar aqui pra poder mostrar pra vocês. Que eu acho que fica mais fácil, né? Olha. Aqui, gente. Estufei assim pra vocês poderem ver. Um papel à parte a gente vai cortar de um tamanho que caiba aqui. E com o durex eu colei. Então eu colei aqui dentro, os dois ladinhos. Olha, é só afundar. Assim. Que para em pé. Eu acho que ficou um pouco confuso do jeito que eu expliquei. Mas é bem fácil, gente. Você vai fazer a comidinha. Vai deixar a parte de baixo dela aberta. Vai recortar um pedaço de papel, né? De acordo com o tamanho daqui da parte de baixo. E aí é só colar aqui. É com cola. Eu acho que dá pra colar, né? Enfiar aqui dentro. Passar cola aqui em volta, ó. E colar o papel. Eu usei durex. Então eu só passei o durex aqui, gente. Na pontinha, sabe? Eu coloquei aqui. Passei o durex. Enfim, né? Fica bem bonitinho assim. Com uma gracinha, né? Que tá nesse leixão, binho. Recreio, né? Porque esses aqui é mais pra levar pra escolinha, né? Pra os bebês levarem pra escolinha. E é muito fofinho. Bom, né? Então foram essas comidinhas super fáceis. Pra suas bonecas de papel. Que eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Também vocês tenham entendido como que faz. Gente, não é tão difícil assim. Eu acho bem facinho fazer tipo essas assim. São bem fáceis essas comidinhas, gente. Mas qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Então foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou já vai deixando o seu like. Que me ajuda bastante. Já vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram que vai estar aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok que vai estar aí na tela pra vocês. E vão lá que tá cheio de vídeo legal. Mas esse foi o vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!